e é uma companhia de passar uma tarde lembra você me deu uma garrafa d'água e foi assim quando eu tomasse banho passar a água consagrada o corpo todo e foi aos poucos quando eu pensei que já não vai dar de nada sumiu tudo tem as brancas e nesse gente era muita coisa que eu vi eu vi quando você mostrou pra mim aonde puder que nós fiz o tratamento da água que eu cheguei a fazer duas biópsias não dava nada nada resolvi foi dois anos e dois anos que você passava por isso e sumiu e não vou tomar graças a Deus então diga obrigado Jesus quem levou na volta essa grana? mostra a irmã eu tomou um único tipo de injeção, fez exame de sangue tomou a injeção tudo ou não tirou? nada, ele vai ver quando está indo lá oramos quando? por aí sábado e domingo, na segunda ele acordou sem nada acordou sem nada? o homem que estava comprometido faze por cura nessa hora faze por cirurgia nessa hora nós vamos morrer Jesus agora isso doenças fora do corpo doenças fora do corpo isso doenças do emocional, doenças do corpo físico isso confeiteira sem confeiteira só que eu sentia muito a dor nos braços eu não estava conseguindo fazer mais nada suas coisas né é, ficar em perna, no joelho aí depois daquela oração isso, ela recebeu uma oração eu não sinto mais dor não sente mais dor nenhuma olha, é mesmo? nem do joelho é mesmo? nem do joelho e está trabalhando eu não sinto mais nada do meu corpo foi operada pelo seu corpo também nada, nada porque eu fico metendo, né? os doces eu sei que ela ainda precisa, é verdade que não fique nenhuma sombra de infernidade, de feitiçaria, da obra do diabo, de macumbaria que não fique nada de trabalho nessa terra de cemitério que foi colocada nessa bebida em algo que ela bebeu em algo que ela bebeu saia do organismo dela saia do corpo dela agora saia do espalto dela agora em o nome de Jesus Cristo na barriga dela que causa esse inchaço esse mal que está sobre o organismo dela agora pega as forças solta a barriga solta a barriga dela solta a maldição solta em nome de Jesus você não vai resistir essa terra de cemitério esse trabalho que foi feito para trazer falência de órgãos para trazer falência de órgãos não vai resistir a maldição pega as forças do corpo dela olha o parriga dela como é que cresce como é que incha como é que não fica grande olha quem foi que foi pode ficar tranquilo irmão o Dario já tem anjos aqui o diabo não resiste a luz que está aqui que é muito forte estou com vontade de atriz a total libertação um, dois, três fecha ali fecha ali me leva pelo fogo curando todo o meu ser confio em ti confio em ti confio em ti creio que creio que tu és a cura creio que és tudo para me leva pelo fogo em ti me leva pelo fogo em ti